Quarta-feira, Atlético e Flamengo voltam a se enfrentar, nove e meia da noite, no Mineirão. Você imagina, Léo, um jogo muito diferente do que foi pelo Campeonato Brasileiro? Eu espero algo diferente do Dorival Júnior, né? Acho que a torcida do Flamengo está esperando isso, porque pelo jogo de hoje, se a gente olhar da perspectiva do Flamengo, como a gente disse, foi dominado pelo Atlético e tem muita limitação na defesa e na parte ofensiva. Apesar de ter craques ali, tem o Arrascaeta, tem o Gabi, enfim, está sem o Bruno Henrique, mas tem o Vitinho, que é um ótimo jogador. Ainda assim, o Everson hoje foi testado ali no início do primeiro tempo, naquela jogadaça ali do Andrés, deu uma canetinha e tal, testou ali duas vezes o Everson. Depois não teve nada de muito grande do Flamengo em produção. E na sua defesa também, né? Como, por exemplo, o Flamengo viu o Atlético tocar a bola, a televisão até colocou, acho que foram 34 segundos antes do gol que o Atlético foi trançando a bola de um lado para o outro. O Nátio, como se movimenta também, enfim, aparece na área livre. Então, acho que o Flamengo deve propor alguma coisa diferente, pela exatamente pressão que também vive. Então, acredito que pode ser um jogo diferente por isso e por conta de ser 180 minutos, se é uma competição diferente, mata-mata, talvez a própria proposta do Turco pode ser um pouco diferente também. E até o Tony falou isso na entrevista, ele lembrou a situação do América, que também foi ali brasileiro e libertadores, como foram dois jogos distintos também, porque são competições diferentes. E na quinta-feira tem Copa do Brasil para o Cruzeiro. O Cruzeiro joga fora de casa contra o Fluminense, 7 horas da noite, no Maracanã. Nesse jogo aí, Vital, o Cruzeiro tem que ir de peito aberto, tem que encarar, tentar encarar de igual o Fluminense, ou é preciso respeitar a equipe lá no Rio de Janeiro? Ah, sempre respeitar. Eu até acho que o exemplo recente do Atlético lá no Maracanã, acho que deixa uma liçãozinha para o Cruzeiro, que tem um grande grupo de jogadores, é bem verdade, que a gente está aqui exaltando, elogiando, mas que é sabedor das suas limitações. A fórmula é diferente, né? Acho que a pegada é outra, são dois jogos, até porque também o seguinte, mas se só no mês que vem, então vai ter um intervalo importante aí. Mas começar bem a arrancar um bom resultado lá, que seja um empate com gols, por exemplo, ou uma vitória magra, vai ser muito importante. Agora, peito aberto não, eu acho que o Pesolano sabe disso, o Pesolano tem a plena consciência de que vai pegar um clube de Série A, que está num nível diferente do time dele, mas como é mata-mata, e a Copa do Brasil reserva esse tipo de surpresa, a gente pode sim contar com um bom resultado pelo momento do Cruzeiro. Então vai ser duro, mas podemos contar com um bom resultado. Agora, a falta que vai fazer o Neto Moura, na minha opinião, é grande. Vai fazer grande diferença a ausência dele, que não vai poder jogar porque ele já disputou a Copa do Brasil. E o Pesolano, ele disse, né? Já preparou o torcedor para ficar calmo, porque, segundo ele, a Copa do Brasil não é prioridade. Se tiver que tirar o pé para jogar a Série B e conseguir o acesso à primeira divisão, é o que o Cruzeiro vai fazer. Não é prioridade. Mas o Cruzeiro, é óbvio, né? Eu entendo que não é a prioridade. Mas, pelo menos, para esse jogo, o Cruzeiro vai ter um alívio, porque o jogo contra o Ituano foi adiado, né? Então o jogo seria na sexta-feira, mas como tem o jogo da Copa do Brasil na quinta, contra o Ituano pelo Brasileiro da Série B foi adiado, nem tem data, não foi remarcado. Então o Cruzeiro vai ter uma lacuna entre a Copa do Brasil e o Brasileiro da Série B. Vai voltar a jogar só na terça-feira, joga na quinta e depois na terça-feira, dia 28, contra o Esporte em casa.